Um bom dia a todos. Gostaria que filmasse essa foto aqui, por gentileza. Tem como dar um zoom? Aí. Um morador de rua. Ali tem boneca, tem um carrinho de ferro velho ali. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Pode voltar pra mim. Eu gostaria de dar um bom dia a todas as pessoas que me ouvem em casa. Um bom dia a você que assiste agora pela web. Você que está na tua sala, neste exato momento, sentado no seu sofá, tomando aquele café da manhã gostoso. Um bom dia pra você e pra toda a sua família. Que seja um dia repleto de muita paz e alegria. Eu gostaria de colocar a foto em homenagem aos obreiros da Igreja Universal do Reino de Deus, lá na Câmara Municipal de São Paulo. Em homenagem a esses obreiros que prestam trabalhos sociais, inclusive, pelas ruas do centro da cidade de Jacareí. Foi recebido a salva de pratas, que é uma homenagem, uma honraria, a mais alta que existe na Câmara Municipal de São Paulo. Está aí, muitas pessoas compareceram, obreiros ali da Igreja Universal do Reino de Deus, do Estado de São Paulo. Está aí vários deputados, inclusive do PRB, deputado Antônio Bulhões, deputado Gilmacy Santos, né? Está aí vários deputados ali. Muito bom mesmo esta homenagem. Parabéns a esses obreiros que representam, né? Esta igreja que tem ajudado o país e tem ajudado também o mundo todo. Em vários lugares estão espalhados esses obreiros fazendo trabalhos sociais, ajudando as comunidades carentes. Eu gostaria de colocar uma festa que foi feita no Foge também. Essa festa aí foi realizada ali no São Benedito do Foge. Foi realizada domingo agora, foi muito boa essa festa, levando um pouco de alegria a essas crianças, né? Que vivem ali no Foge, área rural da cidade de Jacareí. Um trabalho que eu gosto muito de fazer e, antes, como eu disse de ser vereador, eu já fazia esse trabalho levando alegria para essas crianças que vivem nas comunidades mais distantes. Onde muitas pessoas não querem chegar, a igreja chega levando um pouco de alegria para essas crianças. Eu gostaria que colocasse também, né? Eu gostaria que colocasse também uma foto. Antes de colocar, antes de colocar, esse terreno entre a cidade de Salvador e o Santa Marina, né? Que estava virando um lixão, foi limpo e cercado pela prefeitura atendendo a nossa indicação. Tem duas fotos. Eu tenho uma indicação que eu peço para limpar e também cercar o terreno. E a prefeitura atendeu essa indicação, não só limpando, como também cercando o terreno. Eu quero parabenizar o trabalho da prefeitura, parabenizar aí o Hamilton, o prefeito da cidade, pelo trabalho executado neste local. E em nome de todos os moradores ali, eu subo a essa tribuna para parabenizar este trabalho. E ficou excelente, ficou limpo, o local está bonito. E eu quero deixar aqui o meu agradecimento a esse trabalho que foi feito, essa limpeza, é uma de nossas indicações. E dizer também que teve vários vereadores nessa casa que fizeram esse pedido, não só eu. Frente ao UBS Santa Cruz dos Lázaro, tem a foto aí. Aí eu antes, olha, eu gostaria de deixar, pode deixar essa foto, por gentileza. Logo no começo, logo no comecinho, né, de mandato, foi um dos primeiros pedidos que nós fizemos. Está até anotado, né, está até anotado, um dos primeiros pedidos, pedindo ali a sinalização e a pintura da faixa. Passando lá esses dias, olha que legal que está em frente ao UBS Santa Cruz dos Lázaro. Olha depois, olha como que fica um ambiente onde várias crianças, idosos, pessoas com deficiência, elas chegam para fazer ali, né, as suas consultas e serem tratadas. Isso é pensar na população de jacarim. Sinalização é bom, por quê? Porque isso traz um benefício, uma segurança para a população. Pode voltar para a gente? Traz uma segurança para a população e eu quero também, mais uma vez, parabenizar o prefeito Hamilton, junto com a sua equipe de trânsito, que atendeu essa solicitação. Porque nós temos que subir nessa tribuna não só para mostrar problemas da cidade, temos que mostrar também as coisas boas que acontecem. Porque não adianta só criticar, tem que se mostrar as melhorias, as coisas que estão acontecendo e nós, como vereadores dessa casa, dissemos que nós iríamos mostrar o que tem acontecido. E cada indicação desse vereador que for atendida, que for atendida para benefício da cidade, pode ter certeza que eu vou subir nessa tribuna e irei divulgar como um legislador, como uma pessoa que faz o trabalho pela população de jacarim. Então, está de parabéns esse atendimento que foi feito, foi colocado ali a pintar a faixa, foi colocado o semáforo. Parabéns a todos que trabalham na prefeitura e fazem esse trabalho pela população. Tem aí o nosso blog? O nosso blog, o nosso blog, ele está ali. Ele atingiu agora mais de 12 mil acessos. Eu volto a dizer, quando cheguei nessa casa, tinha 3 mil e poucos acessos. Nesses 10 meses, para quase 11, foi para 12 mil acessos esse blog. Você pode marcar aí na tua casa, você que está assistindo, essa programação, esse vereador. Blog, lá do vereador Rogério Timóteo. Você pode colocar no Google, você coloca aí, você coloca aí, Rogério Timóteo. Já vai cair direto no blog nosso. Incrível que pareça, os moradores da cidade de Jacareí, muitas pessoas, têm acessado esse blog e estão ficando muito conhecidos, porque tem ali várias informações. Cursos, concursos, vagas de emprego, tudo o que acontece na cidade, nós procuramos colocar um pouquinho de cada coisa nesse blog muito importante para a cidade de Jacareí. Olha, pode voltar? Olha, eu quero dizer para toda a população que me assiste neste exato momento, que você tem livre acesso ao nosso gabinete. Gabinete 11, todos os assessores que trabalham conosco são pessoas qualificadas, pessoas capacitadas para fazer tal trabalho. Você pode chegar, uma sugestão, uma reclamação, você pode vir, está aí na sua tela, gabinete 11, está ali o nosso e-mail, está ali o Facebook, né? Então você pode mandar um e-mail, enfim, e o telefone 3955-2207. 3955-2207. Vamos agora, vamos agora mostrar, já mostrei uma foto, agora vamos à segunda foto. Vamos à segunda foto. Aí é um morador de rua sendo ali ajudado por um voluntário da Igreja Universal do Reino de Deus. Parabéns a essa igreja que ajuda o Brasil. Aqui, mais um morador de rua sendo ajudado. Às noites nós temos trabalho Anjos da Noite, que ajuda os moradores de rua. Mais uma foto. Aqui, opa, deixa eu puxar, centralizou, tem como dar um zoom? Um vereador teve coragem de chegar numa cidade e dizer que voto de mendigo é um voto qualquer. E disse que o vereador deveria ser comida, ou seja, ração de peixe. É um absurdo ouvir uma colocação como essa. E eu subo aqui para fazer um repúdio a essa fala desse vereador e dizer que nós, como vereadores, já fomos mendigo. Já puxei carrinho de ferro velho e hoje estou nessa tribuna. Pode voltar para mim. E dizer para esse vereador, que fique gravado na internet, que esse vereador já puxou carrinho de ferro velho, tá? Vai para as redes sociais. Essa minha fala, a partir de hoje, já puxei carrinho de ferro velho, então eu não deveria estar aqui nessa tribuna. Tá bom, senhor vereador? Que fique aí para você, tá? Uma moção de repúdio bem bonita. Esse vereador já puxou carrinho de ferro velho. E se está aqui hoje é porque o povo reconheceu o trabalho dele. Um forte abraço para você, seu vereador. Desculpa.